Hoje pela manhã, o Ministério Público chamou a imprensa para uma coletiva e divulgou a campanha Pirataria é Crime. O Ministério Público, em parceria com a Prefeitura e as forças policiais da cidade, anunciaram na manhã de hoje a campanha de conscientização para a população não comprar produtos piratas. O promotor da justiça, Michel Romano, explicou as principais ações que farão parte da campanha Pirataria é Crime. Durante esta semana toda será falada sobre isso, será debatido sobre isso na sociedade de uma forma geral. E aí a polícia civil, militar, guarda municipal e fiscalização se preparam para a partir do dia 24, aquilo que nós chamamos de tolerância zero. Ou seja, faremos várias operações com o apoio de todas as instituições para a gente conseguir fechar, diminuir e retirar do mercado a maior quantidade possível de produtos piratas. A estratégia de se implantar a campanha nessa época do ano é em função do aumento das vendas no comércio com a proximidade do Natal e Ano Novo. Esta fase é uma escolha em razão do Natal. Nós precisamos privilegiar o comércio regular, nós precisamos privilegiar as pessoas de bem, que trabalham de forma correta, que empregam os nossos cidadãos, que pagam os seus impostos, que recolhem todos aqueles tributos que depois devem voltar para o bem da sociedade em um bom parque, em uma boa saúde, em um bom transporte, em uma boa segurança. Ou seja, desde o momento que nós compramos algo pirata, que nós só negamos ali o imposto, ah, mas é só 10 reais, é só um CD, é só uma boneca que está a metade do preço, é só, é só. Isso gera, na verdade, uma teia de criminalidade que muito pouca gente conhece. O promotor de justiça chama atenção para a capacidade de articulação do crime organizado que envolve a pirataria. Qualquer produto vendido irregularmente é o foco da campanha. Cigarro, quantidade de cigarro que já causa mal à saúde, se for legal, o ilegal, então, mata num período de tempo muito menor do que o legal. Ou seja, você tem hoje várias formas de combater, vários produtos que hoje são pirateados, que deve-se tomar bastante cautela. E para essa mobilização tornar-se mais eficaz, além da integração das ações das instituições envolvidas, a participação da sociedade é essencial. A cidade de Netuba escolheu uma maneira bem saudável de resolver suas questões de uma forma pontual e prática, objetiva, que é a integração de todos os sistemas de segurança e focando as ações, uma maneira a atuar praticamente e respondendo à sociedade aquilo que está sendo efetuado. E este é um exemplo de atuação integrada, onde todos os órgãos responsáveis pelo tema atuam juntos para obter um resultado efetivo. A polícia, a prefeitura, o Ministério Público sempre combate esse tipo de crime. E essa campanha é muito útil e eu acredito que será muito eficiente porque você vai trazer a sociedade. Sem a sociedade vai ser impossível você acabar com isso. E com essa iniciativa nós pretendemos que com o auxílio da sociedade nós consigamos, se não estripar toda essa pirataria, pelo menos diminuir a um ponto que nós possamos controlá-la até que consigamos tirar pelo menos da cidade todos os produtos piratas. A sociedade pode contribuir fazendo sua denúncia no telefone 0800 772 7720.